Eu cheguei aqui de viagem em Balneário Cambriú, galera, eu chamo de Cambriú porque é zica, 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 zica. Aqui a gente tá numa cama muito confortável aqui, isso aqui é minha cama, minha cama, se ela tá ligada, se ela estiver atrapalhando, eu vou ver depois se ela atrapalha o que? O bravo de volta. E é, tá. Então, né? Tá. Tá. Eu tô lembrando a cá, porque eu vou te ajudar, tu tava olhando o pateio, eu tava olhando o pateio, eu tô olhando o pateio, eu tô não olhando o pateio, eu tô olhando o pateio, eu tô olhando o pateio, eu tô tava me vendo, não deu certo. É, não deu certo. É, não deu certo. Eu não vejo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.